Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a população da região centro-oeste. Bom, pessoal, a região centro-oeste, ela abriga aproximadamente 16 milhões de habitantes, possui a menor população do país, apresenta a segunda menor densidade demográfica do Brasil, perde apenas para a região norte. A densidade demográfica do centro-oeste em 2017 era de quase 10 habitantes por quilômetro quadrado e o Distrito Federal, ele apresenta a maior densidade demográfica da região e também possui um alto grau de urbanização. Então, pessoal, a população da região centro-oeste é a menor população do país e isso vem aumentando a cada ano. A cada ano, a população do centro-oeste, ela cresce cerca de 1,9% ao ano. Então, embora seja a menor população do país, tenha a menor população do país, isso vem crescendo, vem aumentando a cada ano. Outra coisa também, pessoal, que se vocês observarem aqui no mapa, vocês vão ver que a distribuição da população, ela é irregular, tá? Então, a população, ela se encontra mal distribuída pela região centro-oeste. Olha só, aqui dá para observar que tem mais de 100, né? De 100 ou mais habitantes por quilômetro quadrado próximo às capitais estaduais, né? Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Brasília. Então, a gente pode observar que a população, ela encontra-se, né? Distribuída irregularmente e concentra-se principalmente ao redor das capitais. Outra coisa também que eu falei para vocês é que a região do Distrito Federal é a região que apresenta a maior densidade demográfica da região, tá? Então, outra coisa também, pessoal, é que a população do centro-oeste é predominantemente urbana, tá? Então, embora, né, como eu falei para vocês, a região do centro-oeste, ela seja realmente uma potência agropecuária, a população dos estados, né, da região aí do centro-oeste é predominantemente urbana, cerca de 90%. Então, 90% da população vive em área urbana, tá? Então, isso por quê, né, gente? Qual foi o motivo, né, desse aumento tão grande aí da população em área urbana? Isso se deve às mudanças no sistema de produção do campo, né? Então, houve uma modernização do campo, uma mecanização do campo, e isso fez com que muitas pessoas migrassem para as cidades, tá? Então, houve, né, a substituição do trabalho humano, tá, no campo. Então, uma vez que o campo, ele é muito moderno, né, muito mecanizado, isso fez com que essas máquinas substituíssem o trabalho humano. Então, muitas pessoas, né, muitos trabalhadores foram dispensados por causa da modernização do campo. Então, é o que a gente chama de êxodo rural, né? Então, houve um êxodo rural, houve uma migração maciça das pessoas do campo para as cidades, tá? Outra coisa também, gente, é a concentração fundiária. Então, a maior parte, né, das terras da região centro-oeste, ela se concentra na mão de poucas pessoas. Então, uma pequena parte da população é que detém aí, né, uma grande parte das terras. Então, isso foi outro motivo também para essa população, né, da região do centro-oeste ser predominantemente urbana, certo? Então, foi devido à modernização do campo, foi devido a essa concentração fundiária, tá? Então, todos esses fatores, eles levaram, né, a população aí para cidades. Então, a população do centro-oeste é predominantemente urbana, cerca de 90%. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês aqui, a distribuição da população também, ela é de maneira irregular, tá? Como vocês podem observar, tem alguns locais que tem menos de um habitante por quilômetro quadrado, então a densidade demográfica é muito baixa. Principalmente aqui, ó, nesse amarelo mais claro, tá? Então, aqui tem menos de um habitante por quilômetro quadrado, tá? Então, a distribuição realmente é de maneira irregular. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo histórico de ocupação da região centro-oeste. Bom, pessoal, ao longo de muitos séculos, os territórios que atualmente correspondem à região centro-oeste, eles foram ocupados por diversas etnias indígenas. Então, os primeiros povos a ocupar a região centro-oeste foram realmente os povos indígenas. Então, como que isso aconteceu, né? A maior parte dos povos indígenas, eles ficavam próximos, né, ali às áreas do litoral, né? Nas áreas litorâneas. Só que, com a chegada dos europeus, né, por causa aí da chegada dos europeus, muitos grupos, eles passaram a migrar para o interior do país. Então, com a chegada, né, dos colonizadores europeus, muitos povos indígenas, eles, né, ficaram com medo e por causa dos confrontos, dos conflitos. Então, eles entraram para dentro, né, do interior do país. Então, eles começaram, né, a desenvolver essa ocupação na região centro-oeste. Então, os primeiros povos realmente a ocupar a região centro-oeste foram os povos indígenas. E aí, pessoal, isso na época do descobrimento, né, da colonização. Daí, no século XVIII, o que aconteceu? A partir do século XVIII, a ocupação da região centro-oeste foi por causa das atividades econômicas de extrativismo mineral. Então, olha só. Os bandeirantes, né, os bandeirantes paulistas, eles seguiram, né, os rios pelo interior da colônia e eles encontraram, né, pedras preciosas, né. Então, o que aconteceu? Eles foram seguindo os cursos dos rios e encontraram, né, ouro. Não só em Minas Gerais, mas também, né, no Mato Grosso e em Goiás. Então, aqui até coloquei uma imagem para vocês dos bandeirantes, né. Então, os bandeirantes, quando eles chegaram na região centro-oeste, eles encontraram, né, os povos indígenas e tudo. Só que eles conseguiram, né, fazer essa exploração desse ouro, tá. Então, a ocupação no século XVIII foi graças aí às atividades de extrativismo mineral. Então, pessoal, olha só. O processo, né, de ocupação aí do interior do país, né, no século XVIII foi graças à exploração de pedras preciosas. Então, a mineração, né, foi que impulsionou o povoamento da região. E, ao longo do tempo, né, os antigos arraiais se desenvolveram e deram origem às cidades, né, como a cidade de Cuiabá, a cidade de Pirinópolis, Goiás, né. A cidade de Goiás, que antigamente era chamada de Vila Boa, tá. Então, todas essas cidades, elas foram se desenvolvendo graças à atividade de mineração, né, ao extrativismo mineral. Então, pessoal, olha só. Milhares de pessoas fixaram-se nas regiões auríferas, né, nas regiões onde tinha ouro. E, especialmente, em Cuiabá, né, no Mato Grosso, e em Vila Boa, né, a atual cidade de Goiás. Então, muitas outras pessoas, elas vinham, né, de outras regiões do Brasil, como a região sul, sudeste, nordeste, em busca, né, desse ouro, em busca dessas atividades de extrativismo. Então, muitas pessoas, elas começaram a se fixar nessas regiões e montar, né, os primeiros arraiais, que eram aqueles povoados que tinha a base, né, de alguma atividade extrativista. E depois, essas, esses arraiais, eles foram se tornando as cidades, tá. Então, muitas outras pessoas, elas vinham também, né, dessas outras regiões. E, essas pessoas, elas traziam também, né, o gado, elas foram montando fazendas, tá. Então, isso foi abrindo, né, uma outra economia paralela à mineração, tá, que foi a criação do gado. Isso foi aumentando, né, a ocupação da região centro-oeste. Então, esse processo histórico de ocupação, ele foi muito importante, porque, ao mesmo tempo que as pessoas vinham, né, em busca do ouro, elas também estavam trazendo outra forma, né, de atividade econômica, que era a pecuária, né. Então, isso foi se desenvolvendo, as pessoas, elas foram ocupando a região centro-oeste. Então, no século XVIII, né, o extrativismo mineral, né, essa busca aí por essas pedras preciosas, foi responsável pelo processo de ocupação. Aqui eu coloquei uma imagem da cidade de Goiás, né, que antigamente era chamada de Vila Boa, e foi aí uma das primeiras cidades, né, a se desenvolver no estado de Goiás. Bom, pessoal, com as jazidas, né, já bastante exploradas, e a decadência da mineração no século XIX, a pecuária, ela passou a ser uma das atividades mais lucrativas. Então, a partir do século XIX, a base da economia para a ocupação da região centro-oeste não era mais a mineração, porque a mineração, né, já tinha dado uma, né, sinais aí de decadência. Mas, a pecuária, né, foi a atividade econômica aí muito importante a partir do século XIX. Só que, a partir desse período, né, houve também uma queda nos fluxos migratórios para a região. Então, a partir do século XIX, houve, né, realmente aí uma queda, e as pessoas, né, pararam mais de migrar para a região centro-oeste. Então, século XVIII, como eu falei para vocês, extrativismo mineral. Século XIX, pecuária, tá? E aí, pessoal, a partir de 1940, o governo do Getúlio Vargas, ele lançou um programa chamado Marcha para o Oeste, tá? Então, isso para ajudar, né, a desenvolver aí a região centro-oeste. Então, o desbravamento do oeste brasileiro, né, isso foi com interesse de povoar e desenvolver as áreas do interior do território brasileiro. Então, o governo, ele adotou uma série de medidas que viabilizaram esse ousado objetivo. Então, na década de 1940, o governo, ele financiou a expedição Roncador Xingu, tá? Que tinha aí como propósito identificar as áreas ocupadas pelos povos indígenas e mapear a região central. Então, pessoal, o governo, ele queria realmente desenvolver, né, ele queria explorar a região centro-oeste, ele queria mapear, ele queria ver onde que os povos indígenas estavam, porque ainda tinha, né, muitos povos indígenas nessa região. E o governo, ele tinha, né, esse interesse de incentivar o desenvolvimento, a ocupação da região centro-oeste, ele queria ampliar os povoados, ele queria desenvolver as cidades que já existiam, tá? Então, ele criou, né, esse projeto chamado Marcha para o Oeste, para realmente integrar a região centro-oeste com o restante do país. Então, a primeira, né, um dos principais objetivos aí do projeto foi realmente essa integração. E, né, uma parte, né, das ações aí do projeto foi realmente essa expedição, tá? Então, ele financiou essa expedição chamada Roncador Xingu, justamente para poder identificar essas áreas aí, onde, né, os povos indígenas estavam, mapear a região central. Então, eles pretendiam, né, ampliar as linhas de comunicação, abrir novos caminhos e também poder, né, desenvolver essa região. Então, essa expedição, ela foi uma das ações de um projeto muito maior, chamado, né, de Marcha para o Oeste. Então, essa marcha para o Oeste tinha a intenção de construir cidades, como eu já falei para vocês, de construir cidades planejadas, intensificar a exploração de recursos naturais. Então, o governo, ele realmente tinha esse interesse de desenvolver a região centro-oeste, de explorar os recursos naturais, de aumentar as cidades que já existiam, de controlar o povoamento, de dominar o território. E uma das consequências disso, pessoal, foi a ocupação de territórios indígenas. Então, infelizmente, né, muitos povos indígenas, eles perderam os territórios por causa desse projeto, né, da Marcha para o Oeste, tá? Então, isso foi uma consequência, né, essa perda, né, realmente aí das terras, né, dos povos indígenas, tá? Então, isso foi uma consequência muito séria. Então, aqui, gente, essa parte aqui, ó, é uma imagem, né, uma fotografia da expedição, né, do roncador Xingu. E aqui eles tiraram essa foto, né, próximo, né, ao Rio das Mortes, em Mato Grosso. Então, essa expedição, né, esse projeto, né, essa marcha para o Oeste, isso foi importante para ajudar no desenvolvimento, realmente, da região. Só que, como consequência, como eu falei para vocês, né, uma das consequências foi a ocupação, né, de territórios indígenas. Bom, pessoal, uma outra parte muito importante foi a construção de Brasília, né, então, a ocupação aí do Centro-Oeste se deu efetivamente com a construção de Brasília, tá? E também com a transferência, né, da capital do país para a cidade planejada. Então, foi muito importante a construção de Brasília para o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Então, olha só, Brasília, né, a nova capital federal. Porque, antigamente, as capitais, né, outras cidades já foram as capitais também do Brasil, como Salvador, Rio de Janeiro, e Brasília, né, seria aí a nova capital federal. Então, a construção de Brasília, pessoal, iniciou em 1957, e Brasília, ela foi inaugurada em 1960. Então, essa construção de Brasília foi muito importante para o desenvolvimento, para a migração, né, para a região Centro-Oeste. Então, foi muito importante a construção de Brasília. Então, a construção da nova capital do país, né, Brasília, em pleno Centro-Oeste, foi uma das ações do governo do Juscelino Kubitschek. E isso, né, foi importante para incrementar o povoamento da região central do Brasil. Então, essa parte, né, de desenvolvimento da região Centro-Oeste, isso foi muito importante. Então, essa integração, né, da região Centro-Oeste com o restante do país, essa ligação, isso foi importante para o desenvolvimento. Então, a transferência, né, da capital brasileira, que estava no estado do Rio de Janeiro, para o estado de Goiás, ocorrido em 1960, fazia parte de uma política desenvolvimentista, que prezava pela expansão das fronteiras agrícolas, modernização e crescimento econômico do interior do Brasil. Então, pessoal, eles queriam realmente expandir essa fronteira agrícola, porque a região Centro-Oeste e a região Norte tinha pouco desenvolvimento econômico. Então, eles queriam, né, expandir, explorar realmente os recursos naturais e também fazer essa ligação, né, entre a região Centro-Oeste com o restante do país. Então, a construção de Brasília, ela ajudou realmente a promover esse desenvolvimento. Então, olha só, nesse período, outros investimentos ocorreram no Brasil, como a construção de novas rodovias, estradas, usinas hidrelétricas, para fornecer a energia, né, para as cidades, para as novas cidades, e possibilitar a expansão da atividade industrial na região. Então, houve, né, um desenvolvimento muito grande, a construção de usinas para o abastecimento de energia elétrica, houve a construção de rodovias e estradas para fazer essa integração realmente do país. Então, tudo isso foi muito importante. A construção de Brasília, né, favoreceu demais essa integração do Centro-Oeste com as demais regiões do país, tá? Então, isso fez com que houvesse uma grande migração das pessoas para a região Centro-Oeste. Então, tudo isso foi muito importante para o desenvolvimento da região, tá? Então, aqui tem uma imagem, né, uma fotografia da cidade de Brasília, né, durante aí a construção. Outra coisa também, pessoal, é que a cidade de Brasília, ela possui aí a forma de um avião, e é rodeada, né, por vários centros urbanos, que são chamados de cidades satélites, né, que são aquelas áreas periféricas, como, por exemplo, Taguatinga, Ceilândia, tá? Então, a cidade de Brasília mesmo, ela possui aí a forma de um avião. A cidade de Brasília, pessoal, ela foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa e também pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Então, a construção, como eu falei para vocês, ela teve início em 1957 e foi inaugurada em 1960 durante o governo aí do Juscelino Kubitschek, tá? Então, a ocupação de Brasília, ela foi muito importante, a ocupação, né, do Centro-Oeste, ela foi muito importante graças à construção de Brasília. Então, a ocupação, né, aumentou demais durante aí a construção de Brasília, porque as pessoas vinham, né, em busca de emprego, principalmente da região Nordeste, da região Sudeste, Sul. Então, muitas pessoas realmente migraram, né, para essa região do Centro-Oeste durante aí a construção de Brasília, certo? Então, pessoal, os financiamentos do governo para a produção agropecuária, a demanda por novos serviços para atender a essa produção e a esperança de prosperidade econômica da região atraíram um enorme fluxo de imigrantes que buscavam as ofertas de trabalho, o que ampliou a quantidade de habitantes. Foi o que eu falei para vocês, né? Então, muitas pessoas, elas começaram a migrar para a região do Centro-Oeste em busca realmente de trabalho, tá? O aumento da urbanização mudou as características da população, antes predominantemente rural. Então, a urbanização, ela acabou também mudando, né, as características aí da população. A princípio, né, entre os anos de 1950 e 1970, as melhorias nas condições médico-sanitárias contribuíram para reduzir as taxas de mortalidade e aumentar a quantidade de habitantes. No entanto, posteriormente, o crescimento natural tornou-se mais lento, quando uma quantidade significativa de pessoas passou a viver nas cidades e ter um novo ritmo de vida, o que influenciou, por exemplo, a redução da quantidade de filhos por família. Então, pessoal, houve muitos acontecimentos, né, a melhoria médico-sanitária, então, o desenvolvimento, né, da ciência, o desenvolvimento dos remédios, tudo isso melhorou a qualidade, tá, de vida das pessoas. Então, as pessoas começaram a viver mais, né, então, diminuiu o número de mortes e isso fez com que aumentasse também o número da população, tá. Então, essas melhorias, né, os remédios, o desenvolvimento da ciência, os remédios, né, as pessoas começaram a ter uma melhor, né, qualidade de vida, as pessoas começaram a entender melhor sobre a... sobre higiene, sobre a qualidade, né, as melhorias sanitárias, então, tudo isso contribuiu aí para reduzir as taxas de mortalidade. E outra coisa que aconteceu também, pessoal, é que esse crescimento natural, ele foi se tornando mais lento porque as pessoas diminuíram o número de filhos ao longo do tempo, né, graças aos métodos contraceptivos, graças ao planejamento familiar, graças também à... a entrada, né, da mulher no mercado de trabalho, então, tudo isso influenciou a redução aí da quantidade de filhos por família, tá. Então, as condições sanitárias melhoraram, o desenvolvimento dos remédios, então, tudo isso fez com que melhorasse realmente a qualidade de vida das pessoas. Então, isso mudou, né, realmente a configuração, tá, da população. Certo, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido que a ocupação, né, o processo de ocupação da região centro-oeste foi devido, né, em uma grande parte aí, às atividades econômicas. No século XVIII, a partir do extrativismo mineral, século XIX foi a pecuária, e, né, graças à construção de Brasília, houve uma melhor, né, integração aí da região centro-oeste com o restante do país. também houve, né, um aumento, né, significativo aí de migração para a região centro-oeste na época, né, da construção de Brasília. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau. Tchau.